Está a gravar! Está a gravar! Está a gravar! E por cima estamos a sentir o ar-condicionado agora. Finalmente! Nós temos um ar-condicionado aqui em estúdio que para um metro quadrado demora 88 dias a refrescar. Bem-vindos a mais um Banana Papaya. Bem-vindos. Vamos só fazer aqui um disclaimer. A Rita está com uma enchaqueca. Não! Não diga que não! Estou com uma quequeneira. Só quero dizer que estás com uma enchaqueca. Não, mas estou mesmo. E vai ser muito duro, mas isto é um privilégio para nós. Estás com o primeiro dia de período. Pela primeira vez, aos 31. Estás com o primeiro dia de período. Estás com o meu diário que apareceu um período pela primeira vez dia 21 de novembro de 2001. A sério? Ainda bem. Olha, vamos começar esta merda? Vamos, vamos. Vamos começar esta merda. Então vamos cantar sentadas? Vamos cantar sentadas. Ou quer dizer, em pé? Não, é melhor sentada. Sim, é melhor sentada. Mas é isso! Mas assim transborda, não é? Não, não transborda porque as minhas nádegas vão para o lado e está bem... Ah! Acho que é bom fazer treinos de kegel para não... Pouco, sim. Vá, como é que é a música? Banana! Banana! Era ao contrário para elas. Então vá, vá. Eu vou começar. Tá. Uh! Yeah! Papaya! Uh! Papaya! Yeah! Banana! Vamos começarmos já agora. Hey! 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 Banana! Papaya! Yeah! Yeah! Banana! Papaya! Yeah! É muito tempo! Banana! Papaya! Tchau! 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 Bem-vindos! Bem-vindos! Finalmente! Que sorte! Estamos no episódio doce! Doce! Ou treze! Doce! É o treze! Na semana passada fizemos o Banana Papaya em direto e gostámos tanto que não vamos fazer esta semana. Estamos a brincar, voltamos para a semana em direto se o Marco quiser estar aqui connosco outra vez. Querá, querá sim! Sim, o Marco é adorável. Não és Marco? É adorável! Hoje o tema do programa é Limites da Internet! Haha! E porquê? Porque estamos fartas das vossas merdas dos comentários! Estamos! Nem todos! Não, nem todos! Há uma malta muito fixe! Pois é! Há uma malta muito porreira! Mas não está na internet! Não está na internet de comentar normalmente! A malta, quanto mais doce é a pessoa, menos está na internet! É verdade! A minha melhor amiga não tem nem Facebook, nem Instagram, nem vida porque não tem a minha melhor amiga! Sim, é muito fofinha, é muito fofinha e afinal não tem câncer, o que é bom! Eu fiquei contente! Era um segredo, mas afinal não é porque não tem câncer, que só quando se tem! Mas olha, vamos falar dos limites da internet e a homenagem que nós queremos fazer é muito simples, é... Ao modem! Ao modem! Vocês lembram-se? Ah, não fizemos a última vez! Fizemos, fizemos! Modem! Ao modem! Ao modem! Não fizemos! Modem é boa da fiz porquê? Porque era uma caixinha onde estava alojado o mundo da informação e que faziam os barulhos tão bons quanto eu quando estou a gostar das minhas relações amorosas, que era... Bom, era este barulho! Ah pá, lembras? Tínhamos de ligar ao computador, depois ligávamos à tomada Rita! Sabias que a tomada dos telefones se chama Rita? Não! Pois é! É onde se metem as coisas para falar, é na tomada Rita! Devia ser a tomada Joana, se calhar! Não, não, isso é onde se tira as coisas para se conseguir falar! Para si é que está a falar de sexo oral, mas não! Vamos falar dos limites da internet, portanto, estamos fortes disto, o limite... Não, assim, calma, malta! A internet é fixe! O que é que nós não gostamos da internet? Vocês! Dos punheteiros! Sim, sim! De malta punheteira! Sim! Não é não gostar! Não é não gostar! É assim morrer, nós não... Exatamente, não... Imagina, quando a Lady Di morreu, fica bem triste! Sim, era uma princesa dos Estados Unidos! Hum? Foi a primeira influência! Foi o dia 31 de agosto de 1997! Já! Faz este ano 22 horas! Super interessante, ainda bem que estamos aqui para isso! Ora, nós vamos falar dos limites máximos da internet! Que apesar de ser uma coisa muito fixe, há coisas que nos apoquentam! Nos apoquentam! Tu pensaste logo numa cena? Eu pensei logo! Quando foi o limite máximo! Que foi no Two Girls One Cup! Que foi daquelas coisas que apareceu, tipo, há 5, 6, 10 anos atrás! Se calhar há 15, quando eu era uma jovem virgem! Eu nunca vi jovem virgem! Não, não era às 15, não! Claro que não! Tenho 33... Não, já não era! Mas pronto! Podia ter sido! Ou as pessoas achavam que eu era algumas! Não todas! Os pais, não é? Sim, exatamente! E o que é que era o Two Girls One Cup? Eram raparigas que tinham um copo e que defecavam para dentro do copo e que comiam... Não! Era, era! Não era vomitaram para um copo e... Não! Comer cocó com o copo e comiam uma a outra e depois vomitavam e metiam na boca uma da outra! Que era uma coisa que eu gostava de fazer às pessoas que entravam na empresa onde eu trabalhava, que era... Ando lá a ver este vídeo! Pois toda a gente fazia isso! Era horrível! Almoter num print screen como ambiente de trabalho... Ah pá, mas explica-me! Explica-me uma coisa que é... Eu percebo que temos de fazer tudo para ter visualizações na net, é por alguma razão que eu estou com este cote gigante! Gigante! Estou a dar tudo aquilo que tenho! Isso eu acho que era mais antigamente! Sim, está tapado pelo... Mas agora... Mamas! Putos! Putos punheteiros morram! Mas... Mas... Comer cocó, para nós... Pelo menos... É assim, nós também não queremos julgar! Pá, comam, mas não filmem! Sim! Não é? Se poderem comer cocó em privado... Um cocó privado! Por exemplo, façam stories a comer cocó, mas usem aquilo dos amigos chegados! Porque há amigos que querem ver! Eu acho que nem sequer é permitido fazer isso! Acho que há blackout logo! Achas que sim! Acho que o Instagram censura mamilos, mas que deixa passar cocó na boa! Não, porque eles não têm um spiderweb para ver se são palavras! Bom, eu sei que também havia... Queres ainda continuar a falar do two girls one cup? Não, 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 não! Podes... É que na mesma altura que havia-se two girls one cup... Two girls one cup! Que é um plural, porque são duas! Mas é da dor de cabeça, não é? Por falta de escolaridade! Havia também um péssimo vídeo que era um gajo que metia um copo no cu... Não sei disso! E depois partia-se e ele tirava os cacos! Marco, lembras-te disso? Não! Era o Marco! Chega-se sempre todo roto! Mas espera, era um copo da Marinha Grande? Eu nunca vi! Como é que era o gargalo? Era daqueles tipo shot ou era tipo copo de vinho? Eu não vejo essas coisas na internet! Eu sei que vejo que vai haver sangue... Eu para cá sou muito sensível! Eu há 10 anos que não vejo torturas e merdas na internet! O que é que aconteceu? Desculpa, estava a beber e engasguei-me! Não vejo torturas? Há 10 anos? Deixaste-te ver vídeos de torturas? Não vejo torturas na internet! A sério? Já! Em 27 anos! Aquelas cassetes deles! Por exemplo, eu sei que há grupos no WhatsApp que volta e me enviam merdas sem jeito nenhum! Pois é! Eu não estou nesses grupos! Mas é porque somos mulheres! 31 anos! E às vezes é 21! Eu acho que... Já não tens 21? Há 10 anos! Há 10 anos! Há 10 anos quando vi os vídeos de tortura, lembras-se? Tão fixe! Era tão fixe na altura! Foi assim que eu protegei! Outra coisa má da internet, além dos grupos do WhatsApp que os homens têm e que enviam... E é uma coisa que eu não percebo, que são gente, gente pichuda de outras etnias, que os homens, eu percebo, partilham para as chachas... O tronco de Natal! Mas depois partilham os troncos de Natal, entre eles, que é um homem normal e depois de repente é uma pila de 80 metros, eu não percebo! É o da pila grande, exato! Mas isso é um meme! É um meme! Sim, mas estou sempre a partilhar isso, não percebo... Isso é um limite máximo, não é? É um limite máximo! Há outra coisa que eu não gosto também... Memes! Memes de merda! Memes de merda mesmo! Outra coisa que nós gostamos muito e que não gostamos, que dá quase a volta, são os grupos de Facebook. Há um grupo de Facebook em particular ao qual eu pedi adesão... E aceitaram-te? No por acaso não sei se me aceitaram! Ah, foi rápido! Mas olha, já vamos esse grupo de Facebook... Vamos antes ligar a uma pessoa que... Que é muito fã da internet! Que é muito fã da internet! Vamos ligar! E quem é esta pessoa? Eu acho que ele vai atender! Eu tenho a certeza que ele vai atender, porque infelizmente a estas horas temos... Eu acho que ele... Será que ele sabia que nós íamos ligar por... Pôs-me um museu? Olá! Olá, Rui! Olá! Estamos naquele programa, não é? Exatamente! É o Rui Maria Pego! Yay! Locutor da Rádio Comercial, Influencer e Gay Modelo! Olha! Influencer é que eu não te admito! Ah, desculpa! Parabéns, Rui! Parabéns! Pessoal bem contigo, também não estou! Olá, Rita! Olá! Estou bem contigo? Estou ótimo, Rita! Eu vi alguns episódios deste programa, deixem que vos diga que gosto bastante, mas às vezes quando estou sozinha em casa... Que nunca acontece, não é? Claro, eu tenho sempre muitos amigos... Muita malta! Muita malta! E, Rita, reparei que já gozaste com as minhas skills no Pilates! Oh, Rui! Tu és muito mau, menino! Não há volta a dar! Tu não és bom no Pilates! Eu não sou mau, eu sou pouco dedicado, que são coisas diferentes! Não sei se é pouca dedicação! Não poderás estar a sabotar-te por falta de dedicação por saberes que a Rita te dá uma tareia no Pilates! É só no Pilates! Eu acho que a Rita... Eu acho que a Rita... É uma vaca! Não, eu acho que a Rita tem uma genética O que é que ajuda? Brilhante! É verdade! Eu não! Eu tenho muitos problemas! Não se levanta para buscar-me! É verdade! Olha, nem imaginas o que é que aconteceu! Eu colombo! Rui, nem imaginas o que é que aconteceu! Nós antes estávamos a fazer um direto e ligámos à Teresa Guilherme e ela atendeu! Ai meu Deus, a sério? A sério! Mas claro que não estava preparada! Não estava à espera, então desligou o telefone a dizer que era domingo e era demissível, mas depois enviou-nos uma mensagem a dizer que era muito nossa! Mas basicamente somos amigas a Teresa Guilherme agora! Sim, agora somos! Ai, não sei como seguir esta conversa a partir daqui! Bom, deixei-me uma pergunta para ti! O tema de hoje são os limites da internet e como tu sabes tão bem, o nosso programa tem um limite máximo e um limite mínimo, o que é que te apraz mais da internet? Ou menos? Olhem, o que mais me apraz da internet é a possibilidade de pessoas como vocês, que são muito talentosas e que os mídias tradicionais estavam mal... Ah, não vais falar com o Pedro Ribeiro sobre nós? Não, mas há uma coisa que me irrita que é, ou seja, às vezes os mídias tradicionais são muito conservadores e nós os três tivemos a sorte de já fazer muitas coisas que gostamos, mas são tradicionais e a internet permite que vocês, possam fazer e que estão a fazer muito bem, que é para buscar milhares de pessoas que que não produzem. Rui, eu se quiser... Isso é muito bonito, esta é a razão. Eu posso dizer cona, eu também... Cona, já viste? Também disse um ciclo radical. Ah, pois é, o Rui enjoou de cona. Ah, ok. O Rui é gay porque até aos 15... Não, era isso que eu ia dizer, ele comeu cona, ele varreu Lisboa inteira a nível de pipi, depois enjoou e agora sim, agora está... É o mesmo que acontece com o Crescendo Ronaldo. Olha, o que é que... O Rui e Cona, diz? O que é que gostas menos? Qual é a cena mais insuportável ou coisa que tu viste na internet que preferias... Não ter visto. Olha, vou-vos contar uma coisa. Conta. Eu estava, vi um meme com o qual me identifiquei, mas depois vivi isto há bocado, que foi, eu abri o Pornhub. Sim. Sim. Ah, eu abro muitas vezes, sim. Pronto. Oh Rita, tu abres o Pornhub ou não? Não uso esse, uso o X-Hamster. Qual? X-Hamster. O porquê? É melhor. X-Hamster. X, acho que não, é X de X e hamster de... De rata. De rata. De rata. De rata. De rata. Ai, que nojo. Pronto. E eu abri o Pornhub, mas fico agora com esse também aqui na minha lista. Eu tenho gosto muito de pornografia, eu acho que a pornografia simula uma atitude performativa no sexo com o qual eu não me identifico. Olha, mas olha que dá jeito para aprender a fazer um bom sexo oral, disseram-me. Diz. Eu por acaso vi um PT, um PT de squirt, ontem, por acaso, mas só abri porque achei graças. Eu estava com um headphone, com um público. Era um homem. Um homem. Mas espera, o homem a ensinar a mulher a squirtar. Porque estava uma rapariga numa bandeja e ele ia ensinando como é que se fazia um squirt. Ok. Mas sendo um homem, faço-te acreditar nele? Ah, eu vi. Mas olha, então abriste o Pornhub e masturbaste e o que é que aconteceu? E não masturbei, não é nada. Eu também não masturbei. Eu vi o Pornhub e o Pornhub foi diretamente para a página hetero. Ah, que nojo. Eu não fui diretamente para o gay. Que horror. Portanto, isto para mim causou-me logo stress pós-traumático. Como é óbvio, a pilinha foi para dentro. Muita cor, muita cor. Ai meu Deus, ai meu Deus. Sim, sim. Eu não rezo aqui o pai nosso. Lá revei. Mas então o que é que foste à procura e o que é que encontraste? Queres endereitar as costas, Rita? Pronto. O quê? A Rita estava com as costas curvas e estava-se a ver o Anos. Diz. Ah, como é que é possível quando elas estão direitas por causa do piloto? É verdade. Parece que afinal não põe em prática. Vá, anda lá. O que é que encontraste no Pornhub? Não, isto é só para dizer que o pior drama de alguém que está com muita vontade e abre o Pornhub e é gay é porque vem de parar à página e nem é trofica. Perdes o pau. Percebo, perdes o pau. Olha, e gostas de x-mails, Luí? Mas os destaques são uma merda. Os gays, gays, que estão mais de gays no espectro gay gostam de x-mails? Gostar, claro que gostam. Estás a perguntar se eu, enquanto homem cis, entusiasma alguém que é não binário ou que está... Sim, desculpem, não sei os termos técnicos. Não, ok. É minha entusiasma-me, eu gosto, por acaso. Sim, eu sei. Eu assumi-me como bi no episódio anterior, mas hoje já não sou. Verdade, foi. Verdade. E as pessoas? As pessoas não disseram, olha, mama, espéida, pronto. Não, não. Porquê? E é disso, hoje vamos falar dos haters. Odeias haters? Ou amas haters? O que é que tu sentes em relação aos haters? Houve uma altura da tua vida em que tu eras muito brindado com isso, não? Sim, sabes que eu, há pouco tempo, eu ultimamente não tenho tido muitos haters também porque ainda não tive a oportunidade para, mas brevemente até tem mais uns. Sim. E recebi uma mensagem horrível no outro dia que era alguém, nem era, sabes quando eles escrevem bem? Ah, não. Quando os haters escrevem bem, eu não gosto de nada, porque penso, o quê? Esta pessoa tem mais do que o neurônio. Esta é literada, não pode ser. Podem ter razão. Não pode ser. E o que é que disseram? Não, era uma coisa qualquer. É, não te lembras. A insultar-me, a destruir-me, a dizer que ninguém gostava de mim. Não é verdade, Rui, nós gostamos muito de ti. Ele sabe. Pronto, whatever. Sim. Mas a cena, o que mais me fascina é no writer que está disponível para mostrar a cara. Sim. Às vezes é uma senhora que tem 62 anos e que é transformada. Só tem uma mão. Mas mostra a sua cara, mostra o seu nome e está a querer que tu árvores no inferno. Pois é. A internet tem esse estado nojento que é, ao mesmo tempo, permite que todos tenhamos uma opinião e que bom que tu é. Mas os cocós também falam, não é? Pois é. O problema da democracia é esse. Não achas que devíamos viver numa ditadura digital? Não. Não. Então também estamos aqui só... Não temos de propor soluções. O que eu... Diz, Rita, porque o que fala não pode ser só a Joana. O que eu acho é que é tudo muito polarizado, não é? Tipo, imagina, qualquer pessoa diz uma opinião qualquer. Sim, pois, até aí sim. Sim, mas às vezes pegam demasiado nessas merdas, meu. Tipo, é... Agora pensei noutra coisa que não é bem haters, mas pensei, por exemplo, em alguns... Por exemplo, aconteceu há pouco tempo com a Mafalda... Não sei, uma... Não acho que seja a Castro, não. Não é Castro, não. Sim. É uma Mafalda que agora não me lembro o nome. Está sem dúvida. Falou sobre feminismo e deu, obviamente, uma ideia... Obviamente não podia ter dado... Ah, já sei. Deu uma ideia errada... A Maria Vaidosa. A Maria Vaidosa, uma Falda Sampaio. Sobre o que era o feminismo. Pá, mas a quantidade de pessoas que pegou naquilo e enxuvalhou, acho que de movimentos que normalmente tratam... Vêm as mulheres e que não respeitar as pessoas, no geral. E acima de tudo, o direito à dignidade do ser humano. E acho que começa-se a entrar num mundo muito lixado. E aquilo que estavas a dizer é verdade, que é por mais que eu acho que nós tenhamos todos ter a noção que quando somos seguidos por muitas pessoas temos que ter alguma noção das consequências. Sim, sim. Há o trigo e há o joio, não é? Exatamente. Também acho que deve ser crucificado porque... Claro, é que se ela tivesse num programa de opinião, tipo... Estás a ver? Ou mesmo se tiver. Que a ignorância, que a demonstração de ignorância seja uma oportunidade para ensinar e não para julgar. Exatamente. Ou alguém que falasse... Pois, exato. Acho... É completamente radical. Acho triste esta... Ou coisas são muito boas ou são muito más. Eu, por acaso, a bocado estava... Esta lavagem. Estava na Facebook e fui vendo vários vídeos de pessoas, sei lá, de programas que tinham estreado hoje ou coisas do género e comecei a ver. E não há um... Imagina, até o Ricardo Arousa Pereira, que é praticamente consensual, não é? Se calhar, sobretudo professores mais à esquerda, mas é completamente consensual quase. Sim. Chegas ali um ponto e toda a gente... E está cada vez pior este programa. É sério? Eu pensava que o episódio de hoje foi ótimo. Ah pá. E eu pensava... É só... É gratuito. É gratuito. É só para fazer alguma coisa. Está bem. Já não existe. Queremos... À data da gravação deste programa, tu ainda não estreaste o teu programa. O programa estreou amanhã. Não, já estreou. Já estreou? Já estreou o programa dele. Ah, já estreou o programa dele. Sim, porque nós estamos no domingo, sim. Parabéns. Está ótimo. Obrigado. Estiveste mesmo bem. Eu sempre quis. Sim. Adorei ouvir. Está com umas audiências fantásticas. Sim. Sim. Parabéns. Gostamos muito de ti. Obrigado no BRFM. É isso é o que interessa. Obrigada, Rui. Obrigada. Bem grande. Eu amo-te muito e tenho saudades tuas. Eu também. Vem ao Pilates, Rui. Vou ao Pilates um dia desse, Rita. Não vem, não. Vê se aparece amanhã. Só se ela não for. Exato. Beijinhos. Beijinhos. Boa noite. Continuem a fazer isso porque vocês são ótimas e merecem... Obrigada. Obrigada. Ele tem razão. Obrigada. Beijinhos. Boa noite. Eu gosto do Rui. Eu também. No início eu não gostava. Eu acho muito fixe. Pois, mas isso acontece muito. É esta cena das opiniões. Toda a gente tem uma opinião, mas não é... É extremada. E isto aconteceu. Imagina. Por exemplo, no Brasil, as opiniões extremadas levaram, por exemplo, o Bolsonaro ao poder. É. A cena do tanto. Mas o Tarra já espaço para mais pessoas terem prédios também está a ser fixe. Mas tudo o que é uma linguagem mais violenta e agressiva ganha muito mais... Mas e porquê? Porque é mais... Não. Eu acho que dentro da população há as pessoas que se sentem com vontade de comentar. E as pessoas que se sentem com vontade de comentar não são as pessoas que dizem Boa tarde, obrigada. São as pessoas que têm opiniões extremadas porque são aquelas que as impulsionam a dar uma opinião. Sim, mas... E essas são ou as que odeiam imenso ou são os punheteiros. São os haters ou punheteiros. Mas depois também existem várias coisas. Depois existem também outras pessoas que são contra determinadas coisas e a favor da igualdade e a favor de... E que depois dão opiniões de forma completamente grunha na internet. Sim. Não, e que enchevalham uma pessoa e estão ali a agredi-la verbalmente. E vocês acham que nós não vamos particularizar? Mas nós vamos particularizar. Eu leio todos os comentários que existem aqui embaixo nos nossos vídeos e devo dizer que gosto de haters que tenham graça. Há haters com graça. Há haters que até dizem coisas que poderiam fazer sentido se soubessem que o cedilha é para ser usado pontualmente. Vou dar um exemplo. Pontualmente. A cena da testa. A testa. Disseram... Essa é muito boa. Houve um que disse. O limite máximo da testa é a Joana e o limite mínimo é a Rita. Bom hater. É um bom hater. É um bom comentário. É ótimo. Eu não sei que é hater. Não é. É uma boa observação. É um bom gajo. Um bom comentário. Gostamos disso. Agora, um que diga só. Meita. Para quê? Eu acho que os comentários na internet... Eu também não. Mas tenho fome. Estou brincar. Mas esses comentários deviam ser pagos à letra. Como os superchats. Se comentassem à letra, não é? E não iam só dizer pute. Estavas a perceber? E nós... O que é que será? Putanheira? Putanhesca? Não sabemos. Será o nome de uma pisa ou não? Agora, aquilo que eu gostava de pedir aqui para reflexão é... Obviamente que nós somos duas mulheres que estamos a falar livremente na internet e que falamos de assuntos que são tabu e que falamos muito dos nossos rabos, dos nossos pipis de sexo oral, do quanto a Rita adora sexo oral. Ah, mentira! Estupidez. Nunca disse isso. Não, mas a Dora é louca por sexo oral. Nunca disse isso. Mas isso não quer dizer que nós vos estejamos a convidar para serem ordinarões connosco. Não é isso que quer dizer que nós estamos a brindar-vos. A brindar-vos. Com a nossa intimidade. Com a nossa intimidade e a nossa privacidade. E vocês deveriam estar gratos por poderem ouvir duas mulheres a falar de sexo oral. Sem pudores. Mas é assim. E talvez aprenderem que nós só queremos fazer quando é consensual. Eu sei que te toca muito. Desculpa. De repente achei que era a Assunção Cristas. Eu assino por baixo. Mas pá, estejam à vontade. Nós também nos estamos a dar a cagar. Sim, comentem. Subscrevam. Ativem o sininho. O que acontece sempre que há comentários de género é que nós não ligamos quando são... Falar em ligar. Não sei. Eu quando não gosto de uma coisa nunca... Sei lá, não sou agressiva. Eu tento dizer... Pá, tu és super agressiva, meu. O quê? Quando não gostas de alguma coisa? Quando não gostas de alguma coisa, especialmente aqui no programa. Ok, sim. Tu dizes que és todos que morram. Chupem aqui. Mamem aqui. Tu és uma hater, só que não escreves comentários porque dá boi trabalho. Aliás, a Rita tem tão pouca paciência a escrever que, às vezes, eu vou passear o Cali. Eu tenho de deduzir que aquilo é cão. Não, eu gosto de escrever. Não gosto de escrever no telefone. E normalmente o telefone é grande. Sabes a quem é que eu vou ligar e que não vai atender? Deixa-me ser o... Quem? Então pá. Ah, não. É César. Ah, mas... Tu és mais... Mais amiga dele. Vamos ligar o César agora. Eu não conheço tão bem. Que ele é de um próprio... Ah, e ele... Olha, sabes que ele agora esteve na boca do mundo. Na boca da nova gente. Esteve, então. Olá! Olá, César. Espera. Ah, agora sim. Eu ouvi-te falar. Olá, César. Estão boas? Estão bem. E tu? Estás acordado até tão tarde por nossa causa? Olha, digamos que não. Oh! Onde é que tu andas? Você deixa o ó de contente. Em Palmela, imagina. Aí, foram de avião. Fomos de avião um dia antes. Aí, a caralho. Olha, César. O aeroporto de Palmela. Desculpa. Complicado. Olha, a Rita quer falar. Desculpa. César, tudo bem? Estamos em direto no Banana Papaya já. Sim. Sim. Sabes, não sabes? Temos alegria. Já viste o programa alguma vez? Totalmente não. É. Já tem, né? Vimos em menos tempo. Eu percebo. Olha uma coisa. Eu não vi totalmente porque tenho 40 anos e já não tenho aquela... Força na verga. Olha. César. Exato. Olha uma coisa. Estamos a falar de limites à internet. Ok? Certo. O que é que... Qual é a coisa que tu mais gostas de ver na internet? Além dos meus stories. Além dos teus stories? Sim. Não sei. Eu não sou muito... Lá está. Por isso é que não vi o vosso programa completo. Eu não sou muito de internet tirando a única rede social que eu tenho que é o Instagram. Ah, sim. És muito ativo. Não me segue, já achou. Mas não faz mal. Olha, eu também acho que é recíproco. Não, não, é a Joana. Olha, César e... A Joana cegues. Sim. Basta uma também. Nós também repetimos muito. Eu também tenho uma filha e dou de mamar às três da tarde. Olha, tu és pai. Parabéns. Sou pai. Já era pai antes. Já, parabéns então. Ele espalha a semente de César. Coisas que não queres que os teus filhos nunca vejam na internet? Coisas que eu quero... Youtubers. Youtubers coisais. Não, isso é difícil de controlar. Eu ainda consegui controlar a minha até muito tempo. Mas agora acho que já... Já foi, não? Já foi, não? Já por cima de tudo brasileiro e fala com alguns... Filipe Neto, eu acho que eles adoram Filipe Neto. No Gerundi usa muito mesmo. Pois, vai usando. A minha ainda não está nessa fase. Mas, pá, eu acho que... O que eu não quero mesmo... Pornalhá-la. O que evito ver é a violência gratuita. Exatamente. E quando é que não é gratuita, César? É quando alguém diz... Olha, dou-lhe 5 euros e come um morro na cona. Estou estúpido. Por isso é que eu não desvitei de atender. Não, atende. Estou estúpido. Olha, olha, olha. Olha, eles fazem de responder aos haters. Está bem. Antes disso, eu queria perguntar uma coisa. Qual foi o vídeo de pornografia mais bizarro que tu já viste na internet? Eu acho que foi com animais, devo dizer-te. Quantos? Ai, isso é horrível. Quais? Só um, só um. Só um? Mas estou um. Qual era o animal? Qual era a espécie? Qual era a espécie? Era um boi? Era um cavalo. Ah, era a ticholina. O clássico cavalo. Não era. Ah, vários. Não era. Era outra moça. Não sei o nome, curiosamente. Mas do cavalo sabes. Não compreende nada. Rusty. Mas o cavalo sei. O cavalo sei perfeitamente. É um puro lusitano. Claro, obviamente. Reparou-se, não é? Como é óbvio. Como é óbvio. São um puro lusitano, não é? São um puro lusitano e fazia aquilo. Era um inteiro. Sabe o que eu andei, o fim de semana passada, andei num cavalo que se chamava Nhedas. Era holandês. Era tipo Nhedas. Era assim o nome. Que medo. E eu fui o cavalo tão lindo. Era uma égua. Hã? Andei em cima. Andei em cima dele. Perna aberta, mas andei sim. Pronto. Não houve... Só? Mas com leggings, sim. Com leggings. Tinha leggings. Eu uma vez andei a cavalo... O que foi difícil para furar. Uma vez andei a cavalo e gostei muito. Eu adoro andar de cavalo. Tive de andar até ao fim. Foi até ao fim. Foi até ao fim. Eu adoro andar de cavalo. Depois ele disse... Depois o cavalo foi fumar. Olha, o que é que eu queria dizer? Cavalo. O cavalo. O cavalo foi fumar. Olha, diz-me só uma coisa. Recentemente vi alguras na imprensa cor-de-rosa que tu respondeste a um comentário na Cristina de uma telespetadora que não tinha percebido que tem sentido de humor. Não é? E respondeste género. Vai enfiar o sentido do humor no cu. Há uma coisa do género. Estás farto de haters? Não. Sabe porquê? Por duas razões. Uma, porque felizmente tenho pouquíssimos. E outra, porque infelizmente, ou melhor, felizmente são os haters que nos dão mais... Mais... Pica. Força para continuar. A sério? Tu alimentas-te disso? Às vezes acham-me triste. Não, não, porque eu não tenho, pá. Eu não tenho, eu não tenho. Queres que eu faça de hater? Não. Eu devo ter, atenção, devo ter e não são poucos. Sim. Mas não tenho assim na internet, pá. Não tenho... Olha que engraçado. Por que será? Não tenho. Porém, tu faz uma espécie de cyberbullying noutras celebridades, por exemplo, no Rui Unas. Sempre que ele faz um... Olha ela, a fumar-se toda. Ai, olha a gorda. Sim, mas o Rui Unas está mesmo a pedi-las, não é? Pois está, está, está. Alguém tinha que pôr na ordem. Com creme depilatório, aquilo não é nada. Ah pá. Olha, e não tens nenhuma conta sem ser a tua normal? Tens, tipo, alguma conta? Não tenho, não tenho, adorava, adorava. Então queria. Não tenho coragem para isso, porque acho sempre que se vai saber e não sei o quê. Ah, faz isso bem. Faz isso, é um bocado estranho. Ah, eu vou criar uma conta privada para ti. Mas você fala uma matiça agora por causa das legislativas, mas você fala uma matiça não. Ah, sim, você fala uma matiça agora por causa das legislativas. Já viste o que era? Odiei fazer este programa com esta pessoa, quero que ela morra. E depois ninguém sabia. E adorava. Imagina, imagina. Olha, era o que eu diria do teu ex-marido. Não gostas de trabalhar com ele, é porque ele come a comida toda e ficas só com a água. Odeio, odeio, mas vou fingindo que goste e ele fica todo satisfeito. Olha, ele está aí ao pé a ti, ou está a barrer. Pois é, é um bocado isso, é um bocado isso. Nós unimos-nos e depois não queremos mais e continuamos um bocadinho. Olha, ele está aí contigo, vocês têm dormido juntos? Está, ele está no outro quarto, infelizmente. Ah, hoje separaram-se. Mas vocês dormem na mesma casa? Eles são marido e mulher. Um. Sim. Não sei quem é mulher. Sim, sim, fixe. Mas sim. César, não te vamos ocupar mais, porque tens um Terra Nossa para gravar e parabéns por todos os teus projetos. E quando quiseres aceitar no teu grupo de improv e não dizer que não me aceitas porque eu trabalho com o Rui Unas como se eu fosse uma puta de um chulo. Pode só dizer que não me queres. Pode só dizer que eu sou mãe que não me queres para trabalhar contigo, está bem? Sim, é na boa. Está? Não, fazemos todos quando não são lhe quando já vim. Tem mulheres no nosso grupo, mas tem mais nada. Ok, então estou à espera. Fazem falta. Serás a primeira. Ok, está dito. Está. Está dito. Está bem. Então vá. Beijinhos. Adeus. Boa noite. Vocês ouviram? Ador bem. Beijinhos. Adeus. Trabalho. Improvisa. Se eu ganhar a bilheteira, eu enche-te tudo e eu fico com uma parte. Com uma comissãozita, com dois. Com duas comissõeszitas. Ah, eu gostei. Eu gostei de falar com o César. Foi muito fixe. Bom, limite máximo. Já falámos com o Có na Boca. Limite mínimo. Desculpem que comecei aqui a desenhar. O que é que é o limite mínimo da internet para ti? Limite mínimo. Ok. É assim, eu conheci nas minhas férias em França, conheci um chefe de um restaurante português que nunca tinha ido à internet. O restaurante chama-se Porto Fino. E só faz omeletes. Não, não. Nunca viu mais nada. Porque ele esteve no Porto e esteve em Porto Fino também. Só vai se diz como não no Porto. Ele é do... Já fez a junção. Tem Porto e depois Porto Fino na Itália. Ok. E faz-se massas bem boas. De raiz. Uau. E ele cozinha bem, mas pronto. Ele não tem... Se calhar não está na internet o restaurante. Pois, não deve estar. Se eu nunca fui na internet. Porto Fino. Sabes outro limite mínimo que eu acho? Não sei se vocês acompanhavam uma série no canal TLC, mas havia o Breaking Amish. Era um programa muito interessante, um reality show à volta de 5 ou 6 pessoas amish que queriam sair da comunidade ou então que ainda estavam na comunidade e que era um bocadinho que está fechado o restaurante. Se calhar à uma da manhã é capaz, porque isto não é direto, mas se calhar é, vocês não sabem. E os amish, enfim, se vocês não sabem, é uma comunidade que na altura, ou pelo menos aquela, não tinha eletricidade, não tinha internet. Não vivem como se estivesse há 50 anos atrás. Há 50 anos, que não é preciso dizer atrás quando se utiliza o aço. E a roupa feita à mão, não é? Roupa feita à mão e eles não têm internet. E tem várias mulheres, ou não? Não, não, são muito católicos. Ah, ainda bem, são monogâmicos. Não sei se são católicos. Não há pastor rapaceitas em que, tipo, é um gajo a emprenhar mil. E se mete mal alguma aflição. Mas eu gostava muito de animais e fazia muitas surubas e não sei o quê e os amish continuam a não ter internet. Aliás, a Katy Perry viveu numa seita espécie-amis e quando saiu e se tornou famosa, ficou louca da vida. E é por isso que é a gaja maluca que nós conhecemos. Porque na altura só bebia leite de burra, que era aquilo que havia e que chegava lá. E cheira mal. E cheira mal. Não, para casa não cheira mal. Não, é bom leite de burra. Já pus na cara. Pedi-a a burra, a burra. Não, foi... É leite de burra, porque fazem creme. Fazem creme de burra. Fiz um squirt à burra. Sim. Não. Puseste os dedos? Nunca meti dedos em animais dentro de genitália nenhuma. Uma vez a minha gata estava com o cio e eu não queria castrá-la porque pensei, não lhe vou atirar, não sei o quê. E disseram para eu pôr a antena do meu Ericsson 868, S868. E eu não me lembro se pus ou se andei atrás dela para pôr. Eu nunca faria isso. Mas há quem ponha um cotonete. Eu nunca masturbaria nenhum animal. Escreve o que eu digo. É? Está bem, eu estou a escrever. E tu? Eu, a minha gata... Vou contar outra história, é a Bubbles, que tu adoras a minha gata. Qual delas? Espera, é gorda. Ela odeia a minha gata porque é gorda. Não é gorda, é disfórmica. É gorda. É disfórmica, é claro. A minha gata, como é esterilizada, ela deita-se e eu dou-lhe grandes pancadas, grandes sapas na bufa e ela fica mesmo... E eu, pá, agora vou acabar. E depois ela vai fumar. É assim. Acaba sempre com alguém. Sempre, sempre a fumar. É o que acontece. Sim. Mas a internet. Amis, não é? Tu dizes que o limite mínimo são os amis. 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 E há muitas amis as pessoas que não usam a internet. Pois é. O meu irmão ainda usa um telefone, tipo, sem internet. O escritor, não é? Sim. Não, o que desenha. Ah, pois, exato. Faz sentido. A minha mãe tem internet a mais. A tua mãe tem internet a mais. Tem. O meu pai... Conta aquela história do Otomel. Ok. Então, eu... Quanto tempo é que temos, Marco? Para eu saber quantos detalhes é que... Ok. A minha mãe não queria internet lá em casa. O meu pai percebia muito computadores. Eles divorciaram-se. Então a minha mãe deve ter ficado traumatizado porque o meu pai é mesmo muito a bom nos computadores. Meaning que tipo, pai precisa do office. Estou a brincar. E a minha mãe disse... Ah, vamos pôr cá internet, mas olha, tenho cuidado lá com as merdas que fazes. E eu fui ao Otomel e a minha mãe disse... Estás a ver? Eu não quero carotos em casa, sua pega. E foi assim. Chama que pega? Não. Sim, mas não nessa frase. Sim, mas exato. Houve um ponto. Não quero internet de ficar em casa. Ponto. Onde está a pega do... Sua pega. Ponto. Onde está a pega da Sertã? Ah, está aqui a Joana. A Joana, ganda pega. Joana, pega aí na panela quente. Sua pega. Olha... É, sempre nós falamos lá em casa. Há um máximo para mim, que isto para mim é máximo da internet. São os e-mails do meu pai. Ah, eu... Sim, lembra-me de outra coisa que temos de escolher. Pronto, mas eu vou só... Vai ao melhor e-mail do teu pai. Ah, espera lá, tenho de ir aqui. Eu pus com estrela, mas eu tenho que teres com estrela. Está bem. Então, antes disso, vou ler um e-mail que para nós é o limite máximo da internet. Um e-mail que recebemos do nosso e-mail do Banana Papaya. Não sei se viste, Marco. Não. É do Pedro Oliveira. Não vou dizer o e-mail. Não vale a pena. O assunto do Pedro Oliveira é como lavar o ânus. Queres ler o questão? Eu acho que é o... Ok. Olá. Estava a ouvir o podcast e queria partilhar uma outra forma de lavar o ânus. Obrigada, Pedro. Na verdade, acho que o meu método é ainda mais fácil do que ter de ir ao bidé ou usar o lavatório. O que é o que a Rita faz nos cafés? Em casa, tenho sempre uma espécie de copo em plástico. O que é que é uma espécie? Não sabemos. Com uma asa que enche de água antes de me sentar na sanita. Ok. Ou seja, vai cagar. Primeiro enche o copo. Já. Após ter o serviço feito, posiciono o copo na parte inferior da zona lombar. Na zona... Da zona lombar. Na cauda. E aos poucos vou deitando a água que desliza pela concavidade formada pela coluna em direção do rego do rabo. Se for morna, ajuda a cagar. Entretanto, basta esfregar com um pouco de sabão e fica perfeito. Smile. Beijos. Obrigada, Pedro. Pedro, Oliveira. Foste... Queremos mais e-mails. Isto é o bom da internet. Isto é bom. Isto é um bom comentário. Reparem. Serviço público. Banana papai é merda. Quem é que vos ensinou a lavar o ânus num bidé com um copo? Com asa. A mal está a dizer-me, usa toalhete. Não vamos voltar lá. Não, sim. Não vamos, não vamos voltar. Fazem caninas. Agora, um copo... O pai, o e-mail do pai. Ah, o meu pai... Mas assim, o meu pai envia-me vários e-mails sobre, por exemplo, porque é que a margarina faz mal. E porquê que faz mal? Porque é que a banana faz bem. A banana faz muito bem. A banana faz muito bem. Porque tem potássio. Vamos comer... Olha, mas o... Eu gosto é do... Do assunto. Sim, o assunto é sempre bom. Incrível. Não vai querer saber mais nada. Nunca coloque banana na geladeira. Pois é, claro. Nada de mal, irmãos. Não, não é nada. Mas por acaso calha todos os e-mails que o meu pai envia-me. São brasileiros. Estão descritos em brasileiro. Se o teu pai se cá anda... Não, não vou dizer que tens uma madrasta. Mas há brasileiras lá em Val da Cona? Não. Ok. Não vou parecer. Sim. Por acaso há um... Havia um hotel que se chamava... Paradise. Com A e... Carazes. Não Paradise com I. Sim. Paradise. Sim. Está bom. E havia lá prostitutas. E era bom, não? E diziam que a minha madrasta diz que elas eram muito... Muito simpáticas. Muito bonitas. A sério? Todas boas. É raro. Prostitutas bonitas é raro. Não, não é. Eu conheci uma... Tráfico. Está bem. Ok. Está bem. De acordo com a receita, com a recente pesquisa, pronto, parece que comeu uma banana, tira a depressão. É verdade. Olha, andou o pessoal todo aí a comprimidos, era pôr uma banana na fuça e está resolvido. Para que psicólogos? Para a pressão arterial, cérebro, constipação, saca, azia... Será que metem no pipi e se calhar isso aumenta a serotonina e faz com que libertem endorfinas que depois fiquem menos vacas, como algumas pessoas comentam. Houve também aqui um e-mail que ele mandou a dizer como comer fruta. Apá, porque um gajo não sabe. Sim, os e-mails dos pais, eu acho que são sempre um mundo. A minha mãe chegou ao cúmulo de me convidar para o aniversário do meu avô por e-mail. Mas isso é como vocês comunicam, não é? Sim, sim. Olá. Mais fácil. Para mim e para a minha prima. Para as mulheres. O vosso avô faz anos, este fim de semana. 98, não é? A 98. Ainda? Lembro-me. Sim. Se ele ainda estiver vivo à data deste episódio. Bom. Qual a questão? O que é que nós íamos dizer? O que é que é o pior da internet para terminar? Olha, o pior da internet, para além de vídeos de tortura. Sim. Eu gosto. Sabes que uma vez fiz um trabalho sobre o suicídio para a escola? Para a faculdade. Isso é diferente. E vi muitos vídeos de suicídio. Ai, não pode. Vi muitos vídeos de suicídio. E estava na internet? Estava na internet. E há sites pró-suicídios em que as pessoas se despedem e não sei o que umas das outras. E depois tentam iniciar amizades que não vão lá nenhuma. Só contra o suicídio, guerras, tortura e violência. E acho que ninguém diz que é a favor... Há pró-suicídio. Há malta pró-suicídio. Vamos falar disso noutro capítulo. Não sei o que. Mas pronto. Há merdas tipo até proanas. Há sites na internet que incentivam a onorexia. Onorexia, porque são pessoas que estão a passar por esse mau pecado, que se identificam com essa questão. E depois criam fóruns e sites para incentivar a onorexia. Criminoso. O que é parvo. Porque se vocês querem ser magras, se emagrecerem toda a gente que anda à vossa volta, nunca vão ser magras o suficiente porque vão ser sempre as mais gordas das magras. Porque há sempre uma vaca que vai conseguir ser mais magra que vocês. Portanto, se querem ser anoréticas, sejam sozinhas. É para cortar. Ok. Outra coisa que não é bom na internet. Isso é mau. Isso é o pior da internet. Não gosto. Para o Ana e para o suicídio, não gosto. E para o merdas que... Para o merdas. Para o merdas. Não gostamos de para o merdas. Para o bater pessoas também... Bater em pessoas não é fixe. A não ser que seja consensual. Exatamente. Se for consensual... Eu sei de um site... De alguém peça para bater. Exatamente. Ou que tenha acordado e sido paga. Sei de um site, que agora não me lembro do nome, mas que me disseram num podcast onde eu fui entrevistada, o Amok das 5, que disseram que há um site de atrizes porno que amei se passam dos cornes e vazam. Ai, isso é espetacular. Então que os gajos que cometem os direitos de imagem daquilo metem o vídeo até as gajas a se passar e dizer, não, desculpa lá, mais um não e vazam. Eu adoro isso. É, pronto. É capaz de fugir. Não me lembro disso. Mas há uma coisa que te irrita ainda mais na internet e que não tem nada a ver com pornografia. A mim? Sim. Tem a ver com comida? Ah, exatamente. Tu passas com isso. Receitas que não dizem a quantidade... Eu não me irrito com nada. Eu hater. Quando não dizem a quantidade das coisas, meu. É sempre QB. Já. Sabes que na pílula também diz QB? Não diz nada. Juro-te. A pílula diz etanol. Pílula, pílula. Pílula. Diz etanol, caralho, não sei o quê. Sim. Três... Açúcares, QB. Temos só um bocadinho para... Mas tu cozinhas a tua própria pílula. Claro. Então eles dizem. Há uma receita de pílula. É etanol, um gato. Coentros. Papaya e... Sarno. 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 E um colete, não é? Colete. Nunca se sabe, nunca se sabe. Sim. Não gosto de... Mas isso irrita porque estás a cozinhar e não dizias quantidade. Ou quanto tempo é de cozedura. Ai, está-se gostositando. E que tens de ir lá com... Agora já percebi. Com um palito de vez que estava mais há uns anos atrás. Agora de vez que a pessoa ganha... Só. Ganha a prática. Pois é. E já percebe, olha, está cozido. Não achas que isso é malta que sabe cozinhar... Não é que o palito. A tentar afastar os inexperientes para continuar a ser os reis do... Acho mesmo. Não achas? Acho. Na Lourdes Modesto, que foi quem inventou o QB. De Lourdes... É, como eu chamava aquela... Helena Sacadura Cabral. Não, essa é a mãe da Mariana. Ariel. Do Kinky. Sim, exatamente. Do Kinky.pt. Qual é que é a conclusão de hoje sobre os limites da internet? Internet é boa se forem pessoas que batem bem da cabeça. Internet é boa e venha mais. A internet é boa e devia ser ilimitada. Ninguém devia... Opa, por amor de Deus, não ias falar dos dados móveis. Sim, sim. Devia ser ilimitada para toda a gente. É uma boa forma porque democratiza a informação. Agora todos temos acesso à informação, só que não podes ficar só pela rama. Aquilo é muito superficial, malta. Não podes ficar só pela Wikipédia. Sim, não vejam a Wikipédia só para ver quando é que morreu o Michael Jackson. Propos à Wikipédia. Eu adoro a Wikipédia. Eu também adoro, senão não tinha acabado a faculdade sem a Wikipédia. Eu sei. Pronto. Internet é boa. Venha mais. Venha mais. Venha mais. Boa noite. Sigam-nos nas redes sociais. Instagram, Banana Papai, a Maluco Beleza Podcast. Subscrevam o canal. Não é boa noite. Porquê que há de ser boa noite? Estamos a passar isto às nove da manhã. Façam também ratings do Apple Podcast. Estrelinhas e ratings. E nós queremos iniciar uma tour do Banana Papai. Estamos à procura de patrocinadores. Rotem com esse seguito que a internet tem de servir para alguma coisa. Se nos quiserem ver ao vivo num bar qualquer. Sim, a Rita leva-se saia. E tu também, tu hoje também estás vestido. Sim, mas está tapado. Está tapado. Vamos à música. Força nisso. A mesma. Banana. Uh, yeah. Banana. Uh, yeah, yeah. Banana Papai. Vai cagar, vai cagar. Banana Papai. Queres que eu faça barulho? Faz. Yeah, 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 yeah. Julepa, Banana Papai. Anda cá, que eu tenho. Uh, yeah. Uh, eu vou deixe de me ajudar. Posso pôr? O que vais fazer? Vou tirar o... A CIDADE NO BRASIL